Fala galera, aqui é a Marcos e hoje eu vou falar de um youtuber que eu odeio muito, sério, o nome dele é Cosmodori, é sério, ele é o meu segundo pior youtuber de opinião, o primeiro ali que tem, mas afim, o que eu vou falar dele? Bom, é uma coisa bem séria que aconteceu, acho que há alguns anos ou meses, mas as pessoas falaram sobre ele, então bora ver, o que diabos é o Cosmodori? O Cosmodori muito de opinião antigamente, e muitos gostavam, eu odiava, sério, o cara não respeitava a opinião de ninguém e queria que as pessoas gostassem da opinião dele, eu não gosto dele, mas o que foi que eu precisei ter mesmo? Bom, teve um vídeo que tipo, ele falou que ele estrupou uma criança, eu sei lá, mentira, mentira, não foi isso não, o vídeo foi assim gente, tipo assim, porque algumas pessoas viram o twitter do Cosmodori, ou o facebook, sei lá, acho que era um twitter ou facebook, que tipo, ele falou que ele estrupou uma criança, sério, ele falou isso, na menor de idade ele estrupou, ele falou isso no twitter e no facebook, cara, o cara é muito retardado, e o cara já falou, nesse vídeo aqui, falando que tinha feito desculpa, fez querer, cara, já acabou, se você já fez isso, ninguém vai gostar de você, sério, e se o meu youtube favorito fazesse isso, também eu não gostaria nem o nome dele, eu nem queria nem ver o nome dele, e sério, até a pessoa que foi estrupada por ele Fez vídeo, mostrando tudo o que ele fez de ruim, disse que no vídeo, é, mas porque ele tinha que votar, sério, o cara destruiu tudo, sério, entre outros atores de opinião, esse aí era o que eu mais odiava, tal que eu nem entendo, era o que eu mais odiava, mas, agora o cara, ele fez uma coisa pior ainda, sério, eu tô nem me entendo, O cara, tipo assim, eu sei que, tipo, é uma idade, né, ele pode fazer com o maior idade, se ele tivesse ano, mas, cara, o cara é um adolescente, tô nem de zoeira, e ele faz isso, sério, o canal dele é inestativo, e por favor, denuncie o canal dele, por favor, Porque esse vídeo Ninguém vai te perdoar, cara, você já fez, não vai, você mesmo nem se tá preso, sério, o cara, eu posso até falar, algumas coisas boas que ele fez no, quando eu fiz isso, não, eu odiava ele, uma coisa que eu gostava sempre nos vídeos dele, que era impossível, era, tipo, A dublagem também falando algumas coisas legais, e tipo, eu falava muito de filmes, e entre outras séries que eu gostava, mas em Bob Esponja, o cara, ele é um retardado, desculpe, Mas eu gostei muito do vídeo do Degraut Fals, que foi um vídeo até que legal, até, e também ele fala de algumas coisas, sobre, né, desenhos e filmes, mas alguns eu comecei a tear, ele, que é que você, você mesmo, odeia esses shows, E ele falou muito mal de show, sério, o cara nem liga pra nada, ele fala mal de tudo, falou mal de novo Bob Esponja, falou mal de tudo, sério, o cara pode até ser legal em alguns aspectos, mas, sério, o cara é um demente, mas, depois disso, vocês não sabem o que aconteceu, velho, teve uma legião, Odeando ele, sério, vocês se lembram da Bel, se lembram, do YouTube, que a gente odiou por causa, que a gente pensou que os pais, estavam fazendo coisas erradas, então, ele é a mesma coisa, Mas, diferente da Bel, que, tipo, né, ela sabia o que estava acontecendo, e, tipo, disse que a mãe não era culpada, e ela só estava, só querendo ajudar, né, como é que seria estúpido, Dizendo que vocês ajudaram, mas, não precisavam, e foi uma coisa mais estúpida, mas o Cosmodoro foi uma coisa bem pior ainda, ele não xingou o inscrito, ele não falou que, tipo, eles estavam bem doidos, Ele falou que isso trouxe uma criança, sério, Cosmo, eu não confio no você mais, você é vergonha com o meu Cosmodoro, e eu quero que você nunca mais volte, nem pensar, Esse foi o vídeo, gente, por favor, deem um dislike no vídeo dele, não vejam mais ele, denuncie ele, e, por favor, deixem ele embora do YouTube, sério, o cara fez uma coisa mais errada, Eu já não gostava dele, em opiniões, mas, agora, eu detesto ele, eu nunca vou ver o vídeo dele, sério, mesmo aqueles vídeos que eu gostava, até, do Grouchy Fox, eu só vou falar que, tipo, era bom enquanto durou, Descanse em paz, descanse em paz do Cosmodoro, a gente te odeia, a gente te odeia, se você quer mais vídeos, veja esses três vídeos aqui, Sobre o infulturno, retorno do Cosmodoro, ele falando, ela falando, sou o abu, e o outro falando, o Cosmodoro, um trupador de criança, esse foi o vídeo, tchau, e fui.